Esse é o Mandelão das ruinhas, sucesso com a mulherada Menor 7 na produção, terror dos baile porra A DJ Gu porra Ela quer dar pra nós, porque nós é envolvido Ela quer dar pra nós, porque nós é envolvido Vai roça a xereca na piroca de bandido Piranha do Bega, todo mundo te conhece Piranha do Bega, todo mundo te conhece A famosa trepa, trepa, rainha do match Piranha do Bega, todo mundo te conhece Piranha do Bega, todo mundo te conhece A famosa trepa, trepa, rainha do match Vai, piranha do Bega, piranha do Bega Eu vou passar sarra, vou passar sarrando na sua xereca Ela trapa, 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 trapa em cima do pau Tu se atando gostosinho Trapa, 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 trapa em cima do pau Obrigado.